O que? Eu tenho um trabalho no EAD pra amanhã? Ai, não é possível. Pior que eu nem tenho roupa pra eu poder usar. Porque em cada aula eu tenho que usar uma roupa diferente, né? Óbvio. O que eu vou fazer? Já sei. Taidai tá super na moda, né? Então eu vou entrar aqui no meu site favorito pra eu poder comprar uma blusa taidai. Achei. Comprar. O que? Prazo de entrega 10 dias? Em 10 dias eu compro outras 10 blusas. Ai, não. Não vai dar. Ai, já sei. Eu mesmo vou ter que fazer a minha blusa taidai agora. Vamos entrar. Artesanato tem de tudo? Vai ser aqui mesmo. Alô, eu tenho artesanato tem de tudo? Ah, então eu preciso de tintas e um moletom pra eu poder fazer o meu taidai bem bonito. O que? Vocês não tem moletom? Como assim? Não é artesanato tem de tudo? Como é que não tem um moletom? Ai, tá bom. Só tem camiseta? Que bem, eu corto e faço um crober. Pode ser. A cor da tinta? É... Ai, amarelo e rosa, porque tá super tendência. Tá bom. Tá. O quê? Chegar amanhã? Não, minha querida. Eu preciso disso pra hoje. Ai, não importa. Aqui vai ter que aumentar o frete. Pode aumentar o quanto que você quiser. Mas eu preciso disso pra agora. Ai, tá bom. Obrigada. Tchau. Ai, que bom que já vai chegar. Vou preparar aqui a minha mesa pra eu poder fazer o meu lindo taidai. Pronto. Eu já coloquei esse plástico aqui pra poder não estragar a minha mesa. E... Chegou! Vou lá pegar as coisas. Pronto. Já chegaram as coisas aqui, as minhas tintas e a minha camiseta. Bom, vou começar cortando ela, né? Porque eu quero um cropped. Prontinho. Já cortei aqui a camiseta e agora é só umedecer um pouquinho. Prontinho. Agora é só começar a enrolar. Bom, eu vou enrolar ela e vou ouvir no YouTube com o garfo mesmo. Colocar aqui no meio. Começar a rodar. Prontinho. Agora que eu já amarrei aqui, é só começar a passar a tinta. Tenho certeza que a camiseta vai ficar linda. Prontinho. Já pintei aqui. Ficou bem bonita. E agora é só cortar o barbante. Uau, ficou muito linda. Eu adorei. Agora eu quero fazer várias blusas tie-dye. E até montar uma coleção. Quem sabe eu faço um desfile no Fashion Weekend. Ai. Bom, pelo menos agora eu já tenho uma blusa pro meu trabalho. Agora é só deixar secar e pronto. Amanhã eu tenho uma blusa novinha. Ai, que orgulho de mim. Poxa vida, eu queria tanto fazer uma blusa tie-dye. Porque tá tão na moda e eu vejo todo mundo fazendo. Só que eu não tenho nenhuma camiseta branca. E nem tinta. Eu também nem tenho dinheiro pra comprar. E agora? Já sei. Eu tenho uma camiseta lá no meu guarda-roupa vermelho que eu nem uso. E eu já vi as pessoas usando água sanitária pra poder fazer tie-dye. Eu acho que eu vou fazer. Mas se der errado, eu vou ter que colocar de gotinha em gotinha. Pra não dar nada de errado. Bom, vou pegar a camiseta. Pronto. Minha camiseta já tá aqui. Bom, e como eu sempre vejo as pessoas fazendo, é só pegar o garfo e enrolar. Pronto. Já amarrei aqui. E agora eu vou ter que colocar de pouquinho em pouquinho pra não dar errado. Mas bem de pouquinho em pouquinho. Meu Deus, caiu um monte. Ai, como eu sou desastrada. E agora? Gente, deu errado de verdade. Era pra dar errado de mentira. Deu errado de verdade. Era pra ter caído nesse. Caiu nesse. Ai, agora? Tomara que isso dê certo. Meu Deus. O que eu fiz? E agora? Isso tem que dar certo. Tomara que eu não tenha estregado a minha blusa. Ai, como eu sou desastrada. Ai, e agora? Era pra ter sido só uma gotinha. Olha só. Ela manchou muito. Bom, pelo menos eu espero que fique bonita, né? Vamos ver. Quem manda a Julia ser tão desastrada? É, não ficou tão bonita, né? Mas eu vou ter que usar. Bom, não ficou como eu queria, né? Mas quem manda ser tão desastrada? Bom, mas então agora eu vou ter que colocar ela pra secar. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir mais esse vídeo. Porque se eu tiver bastante like, eu trago a parte 2 do tipo de pessoas fazendo tie-dye. Um beijão pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus